É nessa época do ano que são registrados mais focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya. Por isso é preciso estar atento aos cuidados necessários para evitar que o mosquito se prolifere. A coordenadora do programa de endemias de tubarão explica que é necessário que toda a população se conscientize para que o mosquito não se procrie na região. A gente até pede o esforço da população. Na verdade, quando tu está deixando o teu lar, a tua residência, tudo dentro dos conformes, sem nenhum criadouro do mosquito, não é só a dengue que está te prevenindo, mas tu está se prevenindo a tua família de três doenças, que são também graves. Kalinka menciona ainda que no ano passado foram registrados 11 focos do mosquito da dengue em tubarão. Só no mês de dezembro foram quatro. Os dois últimos foram encontrados em Armadilhas, nos bairros Deon e Vila Esperança. A partir do momento que a gente encontra esse foco, a gente delimita esse foco, abre um raio de 300 metros e começa então a se fazer uma varredura. Para ver se a gente não encontra outros mosquitos. Então a gente visita residências, terrenos baldios, empresas, tudo que tiver alcance desses 300 metros. Os pontos estratégicos são vistoriados a cada 15 dias e as armadilhas toda semana. Os terrenos baldios devem ser sempre limpos para evitar a proliferação do mosquito, que agora está mais forte. Fora isso, a gente também recebe notificações dos hospitais e das unidades de saúde com casos suspeitos de dengue. Às vezes pessoas que viajaram nos últimos 15 dias, que vêm para o nosso município com os sintomas. Então a gente faz também a pesquisa vetorial especial, onde a gente também abre um raio de 50 metros do local de trabalho dessa pessoa, bem como também da sua residência, onde também a gente vistoria todos os imóveis dentro desse raio. Então a gente vai fazer um raio de 50 metros do local de trabalho dessa pessoa,